Na semana da família, depois de uma reunião, de muita oração, a pastoral da família sugeriu Como tema para a nossa reflexão, uma pergunta muito interessante A família, como vai? Como é que anda a tua família? Como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? E esse questionamento vai trazendo à tona tantas outras perguntas Você consegue amar a sua família? A sua casa parece ser casa de família? Vocês se amam, vocês se respeitam? Quando você sai de casa, você sente vontade de voltar para casa? Ou é o contrário? Queridos irmãos e irmãs A perícope que escutamos nessa sagrada liturgia Nos chama a atenção para algo que pode entrar com muita força na nossa casa É o cuidado exagerado com os bens materiais Tem muita gente que acha que para ter verdadeira alegria E ter uma família Ou a garantia de que a família viva bem Necessita ter muito dinheiro Necessita ter muito luxo Necessita ter muito conforto E isso não é verdade Encontramos em muitos lugares Famílias que tem tudo isso Riqueza, fartura Uma casa que faz inveja olhar E quando você olha O queixo cai De tamanha beleza Mas em muitos destes lares Sabe o que é que falta? Sentido de vida Falta amor Falta afeto Falta carinho E encontramos tantos lares Que não tem nada disso Tem simplicidade Pobreza Precariedade Falo precariedade Material Simplesmente material Mas a família Mas a família se ama A família se ajuda Dão as mãos E conseguem superar Todas as coisas Porque é um lar Onde a base Daquela casa Daquela família É o amor E quando nós vamos Nos enchendo Dessa ideia Errada De que os bens materiais Vão dar garantia Para que a nossa família Viva bem Nós podemos Nos perder Porque nós somos Levados A valorizar mais Aquilo que nós possuímos As coisas Do que as pessoas Que convivem conosco Já parou Para observar Eu quero aproveitar A humilha Para tocar Em Coisas Referentes A família Já parou Para perceber Que nós temos Uma grande Dificuldade De elogiar As pessoas De agradecer As pessoas Com as quais Convivemos Parece que elas São obrigadas A fazerem As coisas Para a gente Ninguém tem A obrigação De fazer Nada Por ninguém Isso É fruto De quem ama Quando a gente Ama A gente se Doa A gente se entrega A gente quer ver O bem do outro E tudo aquilo Que nós fazemos Pelo bem do outro Volta para nós Nos realiza Nos preenche Nos faz bem Mas em muitos Lares Eu sei o que Acontece É bem o contrário De tecer Elogios Em muitos Em muitos Lares O que acontece É isso Discussões Muitas ofensas Muitos Palavrões Em muitos Desses lugares As famílias Deveriam Colocar Uma plaquinha Censurado Para que quando Alguém entrar ali E tampar Se os ouvidos Para não escutar Os absurdos As palavras As palavras Grosseiras As palavras Que Vai fazendo Com que aquela Família Se destrua Se você Tem amor A sua família Você precisa Aprender A agradecer A ter um coração Grato E quem tem um coração Grato Elogia E o elogio Precisa ser Da forma Correta Já parou Para observar Que nós não sabemos Elogiar da maneira Correta Porque quando a gente Elogia A gente elogia As coisas E não as pessoas Tem gente Que quando vê Alguém usar Uma roupa Bela Ou um perfume Bom Diz o seguinte Que roupa Bonita De certa forma Traz um pequeno Conforto A quem escuta Mas você precisa Elogiar Não o objeto Não a coisa Que a pessoa Está usando Porque a coisa O que é que ela sabe O que é que ela entende O que é que ela sente É a pessoa Que está usando Aprenda a elogiar A transferir o elogio Não para o objeto Mas sim para a pessoa Fulano Minha esposa Meu marido Você está tão belo Oh coisa linda Essa roupa Ele caiu Tão bem Faz toda a diferença Outro mal Que Entra na nossa casa E na nossa família E a gente não percebe É o se acostumar Com o outro Você se acostumou Com os seus Talvez tenha se acostumado Eu quero Contar para vocês Um exemplo Eu os convido A Fazer um caminho Comigo Você vai Eu vou contar O fato E você tenta Imaginar Ver a cena Na sua frente Talvez essa cena Talvez tenha acontecido Com alguns de vocês Ou com muitos de vocês Imaginemos a situação Dizem que as mulheres São muito Vaidosas Né? Gostam De se cuidar E isso não é pecado Isso é uma coisa boa Quando nós Nos cuidamos Isso é sinal de que? De que nós Nos amamos E nós queremos Nos apresentar bem Para o outro Para o esposo Para a esposa Para os filhos Para os amigos Isso faz bem A cena é essa A mulher sai de casa Marca com antecedência Salão de beleza E vocês sabem que Para arrumar cabelo Dá trabalho Quanto tempo vocês gastam Num salão de beleza? Vinte minutos? Uma hora? Uma tarde inteira? Misericórdia Eu não teria paciência De passar a tarde inteira Num salão não Mas tem gente que Se dá o direito De fazer isso Né? Tem gente que vai Ao salão de beleza E quando termina Aquele embelezamento todo Liga para o marido Meu bem Meu amor Meu docinho de coco Vem me buscar aqui E o marido sai de casa Às vezes Às vezes Apressado Né? E já Aflito Porque Já espera Que ao chegar ali Naquele salão Ele não possa sair Assim tão rápido E é isso que mais acontece Conversar E o marido fica ali No carro Esperando Às vezes Já agoniado Buzina E a mulher E a mulher não chega E quando ela chega ali O que é que a mulher faz? Ela quer receber um elogio Ou não? Quer receber um elogio A pobrezinha entra no carro Joga o cabelo para um lado Para o outro E ainda tem a coragem A ousadia de perguntar Como é que eu estou? Com sorriso estampado na cara E o marido já estressado De aguentar aqueles minutos lá Esperando que ela Voltasse para o carro Às vezes nem responde Não elogia Você demorou demais Nós vamos nos acostumando Com as pessoas Vamos nos tornando Intolerantes E nós passamos a tratar mal Aqueles Que nós deveríamos Mais Demonstrar amor Demonstrar carinho Demonstrar paciência Agora eu quero apresentar Uma outra cena Imagina Depois de algumas semanas Esse mesmo homem Esse mesmo marido Recebe A ligação De um amigo seu Eita fulano Minha esposa hoje Foi para o salão E hoje Eu estou fora da cidade Eu não posso pegar Porque eu me atrasei E não vou poder chegar A tempo Me faça uma gentileza Vai buscar a minha esposa Para ela não ficar Esperando Lá no salão Quando a esposa Termina Ela manda A mensagem Para esse amigo E ele vai Buscá-la E acontece a mesma coisa Ele chega Espera e espera E ela está lá Se despedindo das amigas E quando volta Ele já aflito E impaciente Como estava Com a sua mulher Aí ela entra No carro E ele está lá Com um sorriso Estampado Morrendo de raiva Mas com um sorriso Estampado Na face E a mulher pergunta Gostou do meu novo Corte de cabelo Está tão bonito Que corte Você está mais jovem Nota a diferença Nós passamos A tratar mal As pessoas Que nós amamos E com os de fora Nós tratamos De uma maneira Diferente Nós somos pacientes Nós elogiamos Nós tratamos bem Isso não pode acontecer Primeiro conselho Seja mais paciente Com a sua família Trata melhor A sua família E quando Jesus toca Nessa questão Dos bens Fazer bolsas Que não se estraguem Um tesouro No céu Que não se acabe Ali o ladrão Não chega Nem a traça Corrói Porque onde está O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração Onde é que está O teu coração? A tua família É o teu tesouro? Se de fato for O teu coração Vai estar Completamente Voltado Para a tua família Tem gente Que não valoriza A família que tem Valoriza tudo Valoriza Os amigos Valoriza O trabalho Valoriza O dinheiro Valoriza As posses Mas a família Fica Em segundo plano Talvez seja isso Que tenha promovido Tantas desavenças Na família Na família Família é um projeto De Deus Projeto esse Que nós não Podemos Desistir E não podemos Descuidar Nós precisamos A cada dia Investir Na nossa família Para que o amor E a unidade Cresçam Cresçam a cada dia E para que tudo isso Precisa fazer Uma coisa importante Ao invés De criticar Porque quem não Elogia Quem não consegue Elogiar Consegue Criticar Nós não podemos Fazer isso Olha um conselho Interessante Para você Que é mãe Para você Que é pai Para você Que é filho Aprender A elogiar A família Principalmente Na frente Na frente Dos outros É tão bom Quando um filho Quando uma esposa É elogiada Na frente Dos outros Olha Isso aqui Minha esposa Faz como ninguém É a melhor Macarronada A esposa Fica ancha Cheia de vida Se sente bem Se sente valorizada Aprenda A elogiar A sua família Critique menos Conselho Para os filhos Os filhos Quando vão Crescendo Vão Alimentando O desejo De Ganhar A própria Independência E tem a oportunidade De De conseguir O emprego Nem sempre Os filhos Assumem A responsabilidade De ser família Tem muitos Filhos Que eu conheço Daqui de Catoleto Roça Que quando Começa a trabalhar Não assume A responsabilidade Na casa Recebe o seu salário E o dinheiro Que recebe Não partilha Com as despesas De casa Teu pai E tua mãe Não tem Toda a obrigação De sempre Pagar as contas Na tua casa Se você está trabalhando Você precisa Também Assumir a responsabilidade De família Porque teus pais Já fizeram Tanto Por você Já abriram Mão De tantas Coisas Por você Tem gente Que só Pensa Em si mesmo Só olha Para o próprio Umbigo E é por isso Amados irmãos Que a família Vai ficando Em segundo plano Vai ficando Em segundo lugar O outro Conselho Que eu te dou É este Coloca A tua família Em primeiro lugar Agora eu quero Tocar Num assunto Muito Polêmico E um assunto Que Infelizmente Atinge Muitas Famílias E que Normalmente Atinge De modo Muito Forte Os homens Os pais Tem homem Que Acha Que pode Tudo Que deve Fazer Tudo Que não Respeita A mulher Que pula A cerca Que não Assume O compromisso Abraçado No altar Do Senhor Mancha A família E outra Coisa Promove O mal Na sua Casa Lembra-se Disso Pai Você Que é Pai Que tem A oportunidade De estar Hoje Aqui nessa Igreja Toma Cuidado Com as Tuas Atitudes Pai Toma Cuidado Com Teu Testemunho Aquilo Que você Está Fazendo Atinge De modo Direto Os Teus Filhos As Tuas Atitudes Erradas Vai Estimular Teu Filho A fazer A Mesma Coisa Toma Cuidado Deus Te deu O dom De ser Pai Você Recebeu O dom Da paternidade Para abraçar A família Para cuidar Da tua Família E para ensinar O teu Filho A seguir O caminho Do Senhor Não se Distancie Deste Ideal Não é Um pedido Meu É pedido De Deus É isso Que Deus Quer Para a tua Vida Que você Seja Santo Como São José Eu acredito Amados Irmãos Que destes Grandes Males Que acontecem Este A traição O adultério Que normalmente Vai Desembocar Numa futura Separação Oh que tristeza Quando uma Separação Acontece Quem mais Sofre São os Filhos E não Adianta Dizer Me Separei Porque não Dava Certo E eu Sou um Bom pai Porque eu Estou dando Tudo que Meu filho Precisa Do roupa Do calçado Do estudo Estou pagando A pensão Alimentícia Dele Isso Não é Tudo Os filhos Precisam De muito Mais Precisa De amor Precisa De carinho Precisa De presença Filho Precisa De muito Mais Toma Cuidado Para não Fazer Coisas Erradas Toma Cuidado Para não Destruir Aquilo Que Deus Te deu Que é Esse Presente Que você Formou Que você Constituiu Ser uma Família Que é Exemplo Da Sagrada Família Você Assuma Hoje A sua Responsabilidade De ser o Chefe De casa De ser pai De cuidar Da sua Família Você que Enfrenta Dificuldades Como esta Reze Nessa Eucaristia Pedindo Força A Deus Pedindo A coragem De se Desprender De tudo Isso Para que A tua Família Seja Uma Família Santa Uma Família Que se Ama Uma Família Que se Respeita Eu quero Te convidar A ficar De pé Coloca A mão No teu Coração E reza Pela Pela sua Casa Você que Tem dificuldades De viver Em família Você mulher Que enfrenta Essa dificuldade De ter um marido Que não te Respeita De ter um marido Que não te Valoriza Um marido Que te Trai Você que tem Essa dificuldade De ser fiel A sua Esposa De respeitar A sua Esposa De não ter Paciência Com os seus Filhos Você filho Que sofre Pela falta De unidade De comunhão De respeito Entre seus pais Ore pela sua Casa Reze pela sua Família Vá pedindo A Jesus Que Derrame O seu amor Sobre a sua Família Eu sei Também Que hoje É um dia Que muita Gente Sofre Muito Porque não Tem mais O pai Aqui nesta Terra O pai Já partiu Para outra Casa E você Sofre Muito Aprenda A sofrer Com fé Transforme Essa dor Em saudade Saudade De quem Ama Saudade De quem Tem gratidão No coração Porque o seu pai Foi um bom pai Peça A Jesus A graça De Amar A sua Casa A graça De amar A sua Família De proteger Este projeto De Deus Diga Jesus Senhor Eu quero Proteger A minha Casa Eu quero Ser um pai Melhor Eu quero Ser o pai Melhor Do mundo Eu quero Dar exemplo Para os meus Filhos Eu quero Ser uma Boa mãe Jesus Eu quero Cuidar Com mais Afinco Da minha Casa Dos meus Filhos Você que é Filho Eu quero Ser um bom Filho Que honra Os meus Pais Que valoriza Que reconhece Tudo de bom Que eles fizeram Por mim Cantemos Esta canção Desejando ardentemente Essa responsabilidade E querer se comprometer Com a família Com este projeto Cantemos Quem poderá nos separar Do amor de Deus Nada nem ninguém Poderá Pois em Jesus Somos mais que vencedores Ele por nós lutará Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A maior vitória Que podemos conquistar Essa família No céu Aqui na terra Eu protejo A minha família Eu rezo Por ela A maior vitória Que podemos conquistar E ser família Do céu Aqui na terra Essa é a maior vitória Que as famílias Podem conseguir Ser uma família De Deus Ser uma família Do céu Como será bom Quando Cada pessoa Olhar Para cada lá E cada olé Do rosto E dizer assim Essa família Pertence ao Senhor Essa família Se alimenta De Deus Por isso Por isso que eles São tão diferentes Por isso que eles Se valorizam Tanto Por isso eles Se respeitam Tanto Luta pela tua Casa Luta pela tua Família Não desista Você que Está enfrentando Dificuldades Ainda na tua Casa Não desista Não desista Luta 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 até o fim Continua clamando Ao Senhor E Ele vai te dar Essa vitória Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço e Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está assentado À direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados